Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês como colocar o Marshall na garagem E tornar ele um carro acessível a qualquer momento Você vai travar ele aqui, nesta posição, certo? Se você tiver aqui apartamentos no Eclipse Tower, desse jeito que eu coloquei aqui Colocando essa roda traseira aqui, nesta posição, tá vendo ali? Roda dianteira aqui, a traseira um pouquinho pra mais do meio ali Tem um pinheirinho aqui, você vai medir o meio e já era E você deixou ele no esquema ali, ele tá travado Sai com aquele bug de entrar sem abrir as portas Agora você vai roubar um carro, vamos aqui roubar essa caranga, certo? Vamos botar essa caranga aqui, de boa E ver se temos aquele sistema de serviço Então é basicamente a mesma coisa, só que é com um carro diferente É com o Marshall, então é muito foda de fazer Pra você poder ter esse carro à mão a qualquer momento Você precisa ficar chamando ele na Pegas Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em serviço, vai olhar se tem algum serviço Vai vir aqui em serviço rápido, missão de contato Vai vir aqui em disponível, clica X Agora sobe o celular de novo, clica aqui, dá um clique na missão Deixa nessa tela, aperta triângulo Quando o cara estiver entrando, agora aperta X Confirma sua entrada na missão E automaticamente se locomove até a porta do apartamento Lembrando que é necessário ter uma vaga de garagem Para que você possa fazer esse procedimento Então uma vaga é disponível em qualquer das suas duas garagens Lembrando também que é necessário ter duas garagens no mesmo apartamento Vou deixar aqui em cima da equipe, está 1 e 3 Feito isso, apartamento escolhido É só você agora guardar, baixar o serviço Já está baixando É aquele mesmo sistema, você vai esperar baixar Vai contar até 5 aí Vai apertar bola XXX para sair E aí vai bugar Como vocês viram, contei até 5, bola XXX E agora na hora que voltar, aperta triângulo Tecnicamente você já vai ser jogado para dentro do carro Feito isso, o Marshall já vai estar na sua garagem Porém, ele não tem seguro Eu vou trazer outro vídeo ensinando para vocês Como colocar seguro no mesmo ano Você pode entrar e sair na hora que você quiser Como eu só jogo em sessão privada Então eu não vou ter muito problema com isso De questão de ter seguro ou não Pelo simples fato de que Provavelmente os meus amigos não sejam tão ruins E não explodam a minha cara Então é isso Se você gostou, não esquece de deixar aquele like E aquele favorito para te dar na avaliação E na divulgação do canal Se caso você não é inscrito do canal Gostou do que viu, se inscreve aí Eu trago vários e vários vídeos por dia De 2 a 3 vídeos diários aí De GTA E agora também estou dando uma mesclada aí Para trazer outros conteúdos para vocês Para que não fique uma coisa só E fique aquela coisa amassante, monótona Então é basicamente isso Gostou o like favorito? Não gostou? Deixe suas críticas ou opiniões Para que eu possa melhorar no próximo vídeo As redes sociais e canais estão todas na descrição Também as pages de GTA As extensões para a mozinha Firefox E Google Chrome aí também estão Então não esquece de dar uma olhada na descrição Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas boas gostadas e gordas Fui Tchau 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 Tchau